Seu lado eu demora Ai, eu quero cheia no meu Deus Pra sinalizar o estar de cada coisa Nas seus graus Eu amo o tempo, o tempo de pê-la Tô gente chorando por telefone E dentro do rei a fome Dos minutos fiquem com fome Pela janela no bar, pela janela no ar Pela tela, pela janela, quem é, quem é, eu vejo tudo em guardado Revolta o motor, eu amo teu humor E os automóveis correm para mim As crianças correm para onde Transito em dois lados, de um lado Eu gosto de opostos Espanho meu modo, eu mostro Eu canto para mim Pela janela do bar, pela janela do carro Pela tela, pela janela, quem é, quem é, eu vejo tudo em guardado Revolta o motor, eu amo teu humor E meus amigos, vale Minha alegria, meu cansaço Meu amor, eu ganhei o cheiro, eu adorei Não tem ninguém em guardado Pela janela do bar, pela janela do carro Pela tela, pela janela, quem é, quem é, eu vejo tudo em guardado Revolta o motor Pela janela, quem é, quem é, eu vejo tudo em guardado Pela janela, quem é, eu vejo tudo em guardado